A Petrobras anunciou redução de 4% no preço do litro do diesel para as distribuidoras. É a segunda redução em uma semana. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga traz as informações pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. A partir de hoje, o preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras passa de R$ 5,41 por litro para R$ 5,19 por litro. Uma redução de R$ 0,22 por litro. Como você falou, essa é a segunda vez em uma semana que a Petrobras reduz o preço do diesel vendido para as distribuidoras. Na sexta passada, a redução anunciada foi de R$ 0,20. Considerando que o preço do diesel que chega nas bombas é 10% biodiesel e 90% diesel, A parcela da estatal no preço final que chega ao consumidor cai em média de R$ 5,05 para R$ 4,87 por litro. Segundo nota divulgada pela Petrobras, a distribuição acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. A estatal informou ainda que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global.